Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Então, isso só me incentiva a trazer mais tipo de conteúdo pelos likes, ou seja, pelos likes que a pessoa no vídeo está dando lá na hora lá, e eu acho que vocês entenderam, deu para entender direitinho, então deixe o like aí para fortalecer o quadro que você tanto gosta aqui dentro do canal, então, sem mais enrolação, bora! Pronto, deixa eu procurar aqui agora nessa bagaça, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, opa, aí não, não me viu, já está atacando tiro, peraí, espera, peraí, hoje eu estou ruim dinheiro, bem na perna, pega, sai lá da mãe, vamos lá aqui, mais um, show de bola, opa, essa aqui vai ser fácil demais, gosta de difícil, já procurei coisa difícil aqui, mas não conseguiu, opa, onde é que está, quem está metidinho aqui, acabei, ah, é aqui atrás, pega um gostinho de bala aí para você, opa, peraí, ali na cabeça, só uma, aqui, um, tá fugindo por quê, filho, agora tem que pegar a bomba, vamos lá, aqui, a bomba de cima, né, essa foi muito fácil, vamos jogar mais um, então, bora, então, tenho duas bombas, quatro para matar, vamos lá, vamos, 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 nossa, não pegou nenhum tiro, Uau, Group E aí, agora tem que pegar aqui ó, não sei mais um, você tem os mar voilà mal happening no seu lugar e mais um só não, trouxe malzinho no seu lugar, puxei do 好ca não! Daqui no teu lugar, vai bom! Seja bem, cara, que ridículo! Cadê me chamando de pés три e da congratulations, eu fiz tudo um caí pouquinho deו�ff na minha reunião, você tem que olhar para você para ele, então, não Peguei, 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 peguei. Agora sim, agora foi. Não era só quatro, matei mais de quatro. O jogo está de enrolação comigo, tem mais duas bombas. Fiquei atrás das bombas, no caso é desarmar ela, né. Aí eu passo por cima e desarma a bomba. E se eu não desarmar, o que acontece? Acho que não acontece nada, porque o tempo está rodando aí, né. A ver que tem. Cadê a outra? Ah, tá aqui. Desativada a bomba. Não, mas tá mostrando um pontinho ali. Oxi. Desativada. Aí, desativada. Como é que ela não some? Vamos voar aqui. Some. Desativada mais uma vez. Vamos lá. Agora dá um tacatiro na hora aqui pra ver se explode. Taca-tiro aqui nessa bomba. Uma bomba desgraçada. Ela não explode e nem dizia. É isso aí de brinquedo. Que troço aí. Como é que eu vou passar dessa fase aqui? Da nossa. Desativada. Vamos lá ver se ela conseguiu. Até que fim, né? Então é isso, seus baldes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o like pra mim saber que realmente você quer mais vídeos de gameplay aqui pra vocês, ok? Até o próximo vídeo. Vá, vá, vá. Vá, vá.